2016 vem encerrando também com saldo positivo aqui no país vizinho, no Paraguai. Vamos dar um giro ao mercado de grãos para também ficar de olho como foi o setor agrícola em 2016. Aqui no Brasil você continua com os números, mas eu já trago números divulgados pela Câmara de Exportadores, Câmara Paraguai de Exportadores e Comercializadores de Cereais e Oleaginosas, que apontam uma colheita muito boa para a soja, para o milho e também para o trigo, que inclusive teve um dos melhores índices do ano. Vamos pegar a fatia só da soja? Você de casa vai acompanhar como foi este ano para a soja paraguaia e a gente começa com as exportações. No ano de 2015 foram 4.403.000 toneladas e para este ano de 2016 praticamente 1 milhão de toneladas a mais, fechando 5.370.000 toneladas neste ano de 2016, portanto alta de 18%. Agora, os destinos onde a soja do Paraguai foi parar também, os principais países, é o que você também vai acompanhar aqui conosco, a média obtida então para cada país neste ano de 2016, resultados muito positivos para o Paraguai em relação ao setor agrícola. A União Europeia recebeu aqui 29% de todo o grão exportado, seguido pela Rússia com 18% e também pela Turquia com 13%. Também vale destacar que Brasil, Argentina, México, África do Sul, Israel e Coreia do Sul também tiveram participação expressiva na compra da soja paraguaia. Mas outro destaque também para a soja no Paraguai foi em questão da industrialização que continua crescendo ao ritmo bem positivo ao país. Vamos acompanhar os números? Veja na tela aqui do seu televisor a industrialização da soja no Paraguai, números para este ano de 2016. Falta pouquinho para acabar, mas já vem aqui a câmera apresentando os resultados para o mercado de grãos. Mas olha, o comparativo com o ano de 2011 é um crescimento bastante expressivo de 2011 para 2016, na ordem de 180%. Ele sai da marca em 2011 de 1.430.000 toneladas para 4 milhões agora neste ano de 2016. Nesses últimos cinco anos a moagem da soja no país para a produção dos seus derivados, então, óleo e farelo crescendo bastante nessa ordem de 180%. É o setor agrícola também comemorando bons resultados aqui no Paraguai.